Rafaela Santos Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê Evento cancelado, vestido diferente, puto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre DJ William, a mídia do momento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê Evento cancelado, vestido diferente, puto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engano, seu filho não errou Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, brincadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, brincadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vai piorar demais Rafaela Santos Você tá aí, bebendo saudade Fazendo vergonha Tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura, tu insônia Você tá aí, mexendo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura, tu insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá voltas Aonde você vai parar DJ William, a mídia do momento Você tá aí, mexendo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura, tu insônia É que você me procura embaixo do seu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô O nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Aonde você vai parar Você tá aí Você tá aí Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Rafaela Santos A favorita DJ Mia A mídia do momento Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei DJ William, a mídia do momento Rafaela Santos A gente dá um jeito Começa a fazer zero de novo Que eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, o nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que é O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que é O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouve os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, o nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que é O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que é O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que é O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo DJ William, a mídia do momento Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que eu não sei dizer Que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Rafaela Santos Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá Mas por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se morde O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo DJ Uia, a mídia do momento Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não tira Ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá Mas por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se morde O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo Música